e aí beleza esse aqui é o red brinton brighton sei lá como é que fala é o novo marcha e na box da toni inc um pedal com uma dinâmica bastante responsiva né que vai te dar e desde um overdrive bem leve até um distorção bem forte ele traz aí as características de três pedais amados e desejados aí pela classe guitarrista que é o bebê preamp o governo eo angry driver e sempre driver é aquele pedal da boss que foi feito em parceria com a jhs é um pedal baseado no angry charlie e enfim ele possui duas chaves né a chave punch ea chave comp cada uma com três posições a chave pancha que podemos chamar de voz se né a gente chama de de voz e porque é onde você seleciona a voz do pedal é aqui onde você vai escolher se ele vai ser bb preamp governo ou angry driver no modo bb preamp dispensa comentários né naturalmente é um drive leve com uma boa definição ótimo pra tocar blues solos leves é o particularmente eu curto muito esse timbre acompanhado de um delay né um reverberto zinha ali fica bem legal e também é muito legal para empurrar o drive do seu amplificador o 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 é só entrar em contato com o fabricante espero que você tenha curtido o vídeo deixa seu comentário aí que você achou do pedal compartilha com aquele teu amigo aí que está procurando um pedal versátil para colocar no set se inscreve no canal ativa as notificações um grande abraço fica com Deus valeu o 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